Me humilho aos Teus pés Pra Te dizer quem és pra mim Me humilho aos Teus pés Pra Te dizer quem és pra mim Pois Tu és tudo o que eu preciso Meu socorro, meu auxílio Meu libertador Pois Tu és mais que um amigo Meu refúgio, meu abrigo És meu Salvador Me humilho aos Teus pés Pra Te dizer quem és pra mim Me humilho aos Teus pés Pra Te dizer quem és pra mim Pois Tu és tudo o que eu preciso Preciso meu socorro, meu auxílio Meu libertador Pois Tu és mais que um amigo Meu refúgio, meu refúgio Meu abrigo Me humilho aos Teus pés Meu libertador, Jesus Pois Tu és mais que um amigo Meu refúgio, meu abrigo És meu salvador És meu salvador E não há palavras pra Te descrever Meu coração se cala por não compreender E eu entrego tudo pra Te perder E eu entrego tudo pra não Te perder Pois nada vale o mundo se eu te conhecer Pois nada vale o mundo se eu te conhecer Pois Tu és tudo o que eu preciso O meu socorro, meu auxílio Meu libertador Pois Tu és mais que um amigo Meu refúgio, meu abrigo És meu salvador E não há palavras E não há palavras pra Te descrever Meu coração se cala por não compreender E eu entrego tudo pra não Te perder Pois nada vale o mundo se eu Te conhecer Quando Te conhecer Quando Te conheci tudo à minha volta Perdeu o Seu valor Tudo perde o Seu valor Não se compara a Ti Nada à minha volta Não se compara a Ti Não se compara a Ti Não se compara a Ti Não se compara ao Teu amor Quando Te conheci tudo à minha volta Perdeu o Seu valor Perdeu o Seu valor Perdeu o Seu valor Se comparado ao Teu amor Senhor E tudo perde o Seu valor Se comparado ao Teu amor Tua palavras Tua palavras Jesus Jesus Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor